Fala pessoal, o Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje sem enrolação vou compartilhar informações referente ao Banco do Brasil, tá? Um inscrito aqui do nosso canal, ao entrar no aplicativo do Banco do Brasil observou que tinha vários cartões de crédito disponível para estar solicitando, ok? E fica comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar os cartões mais tops aí que o Banco do Brasil liberou para ele, tá? Porém, vou deixar uma dica no final que vai te surpreender na hora de solicitar um desses cartões, tá bom? Fique ligado aí para não cair em cilada, galera, pois é muito importante essa dica para vocês Então antes de começar, já quero pedir teu like nesse vídeo e também a sua inscrição aqui em nosso canal se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar da entrega conosco de forma totalmente gratuita E agora, sem enrolação, vem comigo! Bom, pessoal, peguei esse print aí lá no grupo do WhatsApp do canal Silveira Cartões onde o nosso amigo, ao entrar no aplicativo, se deparou com essas várias opções de cartões de crédito do Banco do Brasil, tá bom? E aqui como vocês podem ver, escolha o seu cartão, selecione o cartão do seu interesse para ver mais informações Anuidade 0, acumular ponto e ali tem cartões, né? E aqui como vocês podem ver, as opções de cartão de crédito Tem o Orocard Visa Gold, tem o Orocard Elo Mass, tem o Smiles Gold Visa, tem o Smiles Platinum Visa E também tem o Smiles Infinity Visa, galera, que é um dos cartões aí mais tops do Banco do Brasil E aqui, pessoal, nesse próximo print, vocês podem ver aqui com mais detalhes, mais informações, né? Tem o cartão Saraiva, o cartão Petrobras, o Smiles na versão Gold, Platinum Infinity E aqui abaixo, né, tem outro cartão Petrobras e muito mais opções aí, como vocês podem ver, tá galera? Então, esse escritão entrar no aplicativo aí do Banco do Brasil se deparou com essas ofertas de cartão de crédito, tá? E agora, Silveira, qual o segredo aí para a gente estar conseguindo algum desses cartões? Bom, pessoal, eu falei lá no início que ia deixar para vocês aqui uma dica de ouro, né? E a dica, sem dúvidas, é a seguinte, pessoal, vou voltar aqui para o outro print A sacada aqui, galera, é a seguinte, vocês observam aí que tem dois cartões de crédito lá de início, né? Que é o cartão Orocard Visa Gold e o Orocard Elo Mass Então, a dica é que você aí, meu amigo, que tem conta no Banco do Brasil Venha solicitar um desses dois cartões, tá bom? Pois a aprovação é mais fácil, né? É um cartão puro, é o cartão do Banco do Brasil sem parceria com lojas E com certeza o banco vai priorizar os seus produtos, tá? E lembrando que esse cartão Orocard costuma liberar bons limites iniciais para os seus clientes, tá galera? Não é menos de mil reais Inclusive, o nosso inscrito foi lá, solicitou o cartão de crédito E para a surpresa dele, ele foi aprovado com limite inicial bem top Como vocês podem ver na tela, o print fala o seguinte Qual limite você deseja? Limite atual, R$2.980 Escolhe seu novo limite E aí vocês podem ver que tem essa barrinha com o gráfico do limite E uma coisa que é importante, tá galera? Muito cuidado aí na hora de ajustar o seu limite Pois se você brincar na barrinha ajustando para menos Você pode ter seu limite reduzido É isso mesmo Então fique atento aí nessa dica, ok? Não volte a barrinha para menos Pois você pode ser surpreendido de forma negativa E aí vocês podem ver que tem uma dica A alteração desse limite pode afetar o limite do cheque especial e empréstimos Se tiver dúvida, fale com a gente E aqui mais uma vez tem um limite total de R$2.980, tá bom galera? Foi o limitaço inicial bem top aí liberado para o nosso amigo, né? E você pode ficar atento se você tem conta no Banco do Brasil Se você faz movimentação, né? Ou se você recebe salário, faz PIX Efetua pagamento de boleto Você pode ser surpreendido nesse mês ainda de novembro Com a liberação de um desses cartões para você, tá bom galera? Então fique atento aí E me conta se você foi aprovado por esses dias Em algum dos cartões de crédito do Banco do Brasil E qual foi o limite liberado Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade E se você quiser saber mais Vá agora mesmo fazer parte do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita Um forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro R. Obrigado.